Música Música Orelado, sol e feio, o gostinho encantador, que molheva tão ingrato, tão desprezo ao teu amor, nunca perdi nesse cor, eu quero sempre adorar, porque verdes são meus olhos, que tanto me faz pena. Música Música Quem está aqui na situação, vai passar o meu amanhecer, vai embora com saudade, por deixar seu bem querer. Quem me lembrou a partida, não me entende agora, quem vai me seguir chorando, quem fica com o vendedor. Música 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 Música